Vamos olhar para este relógio e vamos ver que horas são. Então, temos aqui dois ponteiros. Temos aqui o ponteiro mais pequeno, que é o ponteiro que mede as horas. As horas. E depois, temos outro ponteiro, aqui, o ponteiro maior, e este ponteiro aqui mede os minutos. Minutos. Então, temos um para as horas e temos outro para os minutos. Mas depois, quando nós olhamos para aqui, percebemos que este relógio não tem números. Então, vamos nós colocar os números aqui neste relógio. Aqui em cima, este ponto aqui em cima, este quadrado aqui em cima, representa as 12 horas. É aqui que os ponteiros começam, de certa forma, a contar tantas horas, como os minutos que passam de uma certa hora. Então, este quadradinho aqui representa o 12. Neste próximo quadradinho, este vai representar 1, 1 hora. Aqui este quadradinho vai representar 2, este aqui 3, este aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora já temos o relógio numerado e agora é mais fácil. Então, vamos começar pelas horas. As horas, este ponteiro aqui, está a apontar aqui para o intervalo entre as 10 e as 11 horas. O que quer dizer que já passou das 10 horas. São 10 horas e qualquer coisa. Então, nós vamos indicar aqui que são 10 horas. Vai ser 10 horas e qualquer coisa. E aqui podemos ver que este ponteiro, o ponteiro das horas, está mais a apontar aqui para a zona do 10 do que para o 11. O que quer dizer que passou pouco tempo das 10. Passou, não sei, 10 minutos, 15 minutos. E nós podemos confirmar isso e podemos ver exatamente quantos minutos é que passaram olhando aqui para o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos está a apontar aqui para este ponto. Ele começa a apontar a partir daqui. Ou seja, se ele estivesse aqui, é porque eram 10 horas certas. Então, ele começa a apontar e reparem que os minutos são mais curtos e, portanto, estes intervalos aqui que representam os minutos também são mais pequenos. Então, se o ponteiro estivesse aqui, seriam 0 minutos depois das 10 horas. Aqui, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Se estivesse aqui, tinham passado 5 minutos das 10 horas. Depois, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minutos que passavam depois das 10 horas se o ponteiro estivesse aqui. Depois, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui, teriam passado 15 minutos. Mas reparem que passou 1 a mais do 15. Passaram 16 minutos. Então, nós vamos colocar aqui 16 minutos. São 10 horas e 16 minutos aqui neste relógio. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, aqui temos mais um relógio. Vamos ver que horas são. Que horas é que estão representadas aqui neste relógio? Então, temos aqui os ponteiros e, mais uma vez, reparamos que não temos números. Portanto, nós podemos pôr aqui alguns números que isto pode ajudar. Aqui em cima temos sempre o 12. Depois, temos aqui 1, que representa 1 hora, 2 horas, 3 horas. E podíamos continuar. Mas reparem que aqui o ponteiro, o ponteiro das horas, ele está a apontar aqui para o intervalo entre a 1 hora e as 2 horas. O que quer dizer que são 1 hora e qualquer coisa. E qualquer coisa minutos. Então, para sabermos quantos minutos passaram, nós vamos olhar para este ponteiro. Reparem que ele já deu quase toda a volta. Portanto, vão ser bastantes minutos depois da 1 hora. Então, aqui seriam 0 minutos depois de 1 hora, 5 minutos depois, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Bem, e reparem que já não chegamos aos 45 minutos. Então, vamos contar de 1 a 1 a partir daqui. Então, temos aqui 40, 41, 42, 43, 44 minutos. É 1 hora e 44 minutos aqui neste relógio. Ou também podemos dizer que faltam 16 minutos para as 2 horas.